Música Então é isso aí rapaziada, comprando aqui um capacete com meu brother Mauri da Tec Vocês devem lembrar aí quem lembra daquele videozinho que eu postei, que eu conheci ele na rua E hoje vim aqui buscar um modelinho novo pra gente, que a gente gostou da marca E estamos com um modelinho diferente aqui, melhor do que o último que eu comprei, né? Então agradecer ele aí pela parceria e pela ótima qualidade aí, que ele que é o cara que desenvolve a marca aí E um trabalho muito bom aí Maravilha, estamos aí buscando sempre evoluir os capacetes aí pra dar mais segurança pros nossos motociclistas no país E Curitiba principalmente Aí sim, mais uma vez brigadão, Mauri E precisando aí vamos voltar aí, com certeza, comprar macacão, comprar as coisas quando a gente trocar de moto aí Beleza? Beleza É nóis, valeu rapaziada, tamo junto Então é isso aí rapaziada Vocês viram aí no comecinho do video, eu comprei um capacete novo E hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês O meu novo capacete, certo? Então é o seguinte, foi um presente de natal da minha mãe Até recomendo aí pra quem tá assistindo esse video aí Pense em dar um presente de natal aí pro motociclista Não sabe o que ele quer Agrade ele com um capacete Com uma luva, com uma jaqueta Com uma bota, com um macacão Depende das suas condições, né? Porque é um presente bem dado É um investimento muito bom, certo? Então é isso aí rapaziada Adquirimos um capacete novo Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Pra compartilhar com vocês, né? A maravilha de capacete Se liga no amarelão Meu celular não consegue nem Nem mostrar que tipo de cor que é pra vocês Vocês não tem ideia Ele parece um outro tipo de amarelo aqui Depois eu vou sair ali fora Pra mostrar pra vocês como é que é Então deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês certinho Só um pouquinho Olha aí rapaziada Se liga no capacetão, mano Meu Deus, tá escurso Essa porcaria Ó Então esse é meu novo Tex O Race Double Vision Ele tem esse nome Porque ele tem uma viseira interna, certo? Então eu adquiri ele com meu brother aí A Mauri da Tex É... A rapaziada aí que me segue Já deve se lembrar do videozinho Que eu gravei com ele O dia que eu conheci ele Conheci ele na rua Imagina, velho Você conhecer o cara Que desenha o capacete que você usa Então É... Fiz essa compra aí com ele Já fazia um tempo Que eu queria trocar de capacete Aí minha mãe perguntou O que eu queria de Natal E tá aí, ó Ó Essa é a viseirinha interna Que ele tem Uma viseirinha fumê Então assim Esse capacete Ele só vende com a viseira cristal Só que como a gente Não gosta de viseira cristal E eu já tenho Outras viseiras cristais Que servem do outro Tex Que eu tenho Que é aquele ali Certo? Então Eu acabei usando Fazendo uma jogada lá com ele E ficando com a viseira Uma viseira fumê Que ele tinha pra vender lá E deixei o outro O outro A viseira cristal com ele Certo? Porque eu tenho duas viseiras cristal Em casa Então, ó Aqui é o botãozinho de Abre e fecha da viseira interna Ó Aqui Bom, a viseira tá aberta Então tem que apertar pra cá Pra fechar Aí, pra cá Acabou Olha lá Fechou a viseira Apertou Pra cá Fechou Certo? Então é isso aí, ó É um capacete amarelo É um amarelo meio fluorescente Aqui assim, ó Não dá pra vocês Terem muita ideia Como é que é Mas quer ver? Eu vou Eu vou colocar ele na cabeça E daí Vou ir ali fora Pra vocês verem Pra ver se muda, né O tom Eu tô com duas luzes aqui E o flash do celular Acabou fuscando o bagulho Deixa eu dar um pause Flash Como é que muda já um pouco Mas não dá pra ter noção Eu vou ter que ir lá fora mesmo Pra vocês verem Beleza? Deixa eu colocar ele na cabeça Rapaziada Só um minutinho Deixa eu virar a câmera pra mim Espero que esteja pegando aí, né Vé Tirar aqui Meu banézão Chave da Kroll, né Deixa eu mostrar aqui pra vocês E ó, rapaziada Uma das dicas que eu dou Sempre compre o capacete Com o número certinho Da sua cabeça, ó Aqui aparentemente Ele nem entra, ó O capacete tem que ficar firme, véi Ó O capacete tem que ficar firme Na sua cabeça, mano Não pode ficar frouxo Ó Fechando a viseirinha interna Olha lá, moleque Chavoso, né E agora Espero que esteja focado, tio Fechando a viseirinha, né Então é isso aí Eu vou lá fora lá Pra mostrar pra vocês Como é que fica Na luz ambiente, né, véi Só um pouquinho Vamos lá Cai de perto com o Benedito Aqui Olha aí, rapaziada Liga no naipe do capacetão, tio Olha a viseirinha fechada Bagulho é chave, né, moleque Vai pensando que tá bom Ó Ó com o solzão, mano O solzão até deu um brilho aqui Pra filmar como é que fica Não, bagulho é chavoso Ó o Benedito aí, rapaziada Rapaziada aí Andou perguntando do Benedito Opa A rapaziada andou perguntando do Benedito nos vídeos Tá aqui o virjão Você vergonha Né Olha Então é isso aí, rapaziada Esse é o meu capacete novo É Fico muito feliz Vai, Benedito De poder compartilhar com vocês aí, né As nossas alegrias As nossas conquistas Isso aí é um presente Que a minha mãezinha me deu É Mesmo nas situações difíceis Mas ela sempre tenta Dar algo bom pra gente, né Então dê muito valor à sua mãe Brother Porque Tudo que a tua mãe te dá É com o maior esforço Se ela tiver um chinelo E tiver que te dar um dos Ela tem um par de chinelo E tiver que te dar um chinelo E for o máximo que ela puder te dar Só agradece, filho Porque você não sabe as condições dela Certo? Mas é isso aí Então, rapaziada Esse é o meu novo capacete É Pra quem quiser pesquisar aí É Tex Race Double Né De 2 2 Double Vision Eu não sei falar inglês, né Tio? Então foda-se Não sei lá pra falar mal português direito Então é isso aí, ó É o novo capacetão Que a gente tem aí Depois eu vou gravar um videozinho Colando um suportezinho da GoPro aqui, ó Pra gravar os videjão pra vocês Certo, rapaziada? Então é isso aí Não esquece de deixar seu like aí Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Agradecer aí, ó A Mauri da Tex Ele me deu aí Alguns chaveiros Certo, ó Alguns chaveiros aqui Pra mim dar pra molecada aí Que quiser Os chaveirinhos E também Deu aqui vários adesivos da Tex Que a molecada aí Sempre gosta de adesivo Pra pôr nas bikes Louca, né, tio? Pôr nos capacete Me deu alguns chaveirinhos Ó esse daqui da Bielinha Que da hora Com um pistãozinho, ó Show de bola, né, tio? Então é isso aí Agradecer eles Agradecer a minha Minha mãezinha aí E lembrar vocês aí E se inscrever no canal Vai deixar Vou deixar o link do canal Do A Mauri Na descrição E também vou deixar Aí na descrição O telefone Da filha dele Né O contato da filha dele Que é a menina Que é dona da loja Que me vendeu o capacete Certo? É Eu vou deixar os contatos Deles aqui Pra galera que for Aqui de Curitiba E for lá comprar com eles Falar que foi indicado Pelo canal aí Tem um descontinho Da hora Certo, rapaziada? Então é isso aí Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado a Tex Obrigado a minha mãe Obrigado a todos vocês Aí os mais de 7 mil inscritos Do canal O especial vai sair Calma Me desculpa aí Que infelizmente não Não tenho tempo Mas vai sair E é nóis Certo família? Abraço forte pra todo mundo 1808 na cabeça É nóis Vrau moleque E até o próximo vídeo Valeu e fui Tamo junto